Olá, bem-vindos à aula de hoje da cadeira de fundamentos de astronomia e astrofísica. Hoje vamos começar a falar um pouco sobre a evolução das estrelas e por isso vamos começar a falar da primeira etapa na vida das estrelas. As estrelas se formam a partir de uma grande nuvem de gás e poeira, as estrelas não se formam só sinhas, sino que se formam em aglomerados de estrelas, muitas todas juntas, então esta grande nuvem de gás e poeira tem mais de 10 mil massas solares. Quando essa nuvem começa a colapsar, seja porque pela onda de choque de uma supernova ou alguma coisa que causou a contracção da nuvem, o colapso começa primeiro nessa grande nuvem e depois, em algum momento, esse colapso produz uma fragmentação da nuvem. Então, a densidade da nuvem não fica constante em todos os lados, sino que vai ter algumas regiões da nuvem que vão ter uma densidade maior. Então, nessas regiões onde tem densidade maior, em algum momento vão começar a colapsar suas sinhas e dali, depois de um tempo, vão se formar os fragmentos. Agora, esses fragmentos têm massas da ordem das massas das estrelas, então dali cada um desses fragmentos vai formar em princípio uma estrela. Então, cada um desses fragmentos continua colapsando independentemente. Agora, todo no universo tem momento angular, todo no universo está girando devagar, mais rápido, mas tudo está girando. Então, o colapso, como eu tenho rotação, o colapso não pode ser esférico. Esse colapso não tem simetria esférica, sino que podemos pensar que tem uma simetria cilíndrica. Então, se nós temos uma coisa que não é sólida, como no caso da nuvem, e essa nuvem está girando, então, como colapso, o colapso não vai ser esférico, sino que vai ser uma coisa assim e vai formar um disco. Esse disco que se forma ali vai ser o disco protoplanetário, que é de onde vão se formar os planetas, como a gente viu na aula de formação do sistema solar, e no centro dessa nube vamos ter a protostrela. Ali é onde vai se formar a estrela. Então, como o tempo, no disco protoplanetário vão se formar os planetas, então nós temos, eles vão limpando sua órbita, criando material que está no disco protoplanetário, e, eventualmente, vão limpar toda a sua órbita ali. A poeira remanescente vai ser barrida no momento em que a protostrela vira uma estrela. Nessa etapa, a protostrela passa por uma etapa que se chama de tetauri, esse é um tipo de estrelas, e isso, o início das reações nucleares dentro da estrela, produz como um vento, e esse vento vai jogar fora a maior parte da poeira do disco, e vamos ter aqui o sistema planetário bonitinho, e no centro da estrela, vamos ter, no centro, desculpa, da nube, vamos ter uma estrela que começa com suas reações nucleares, ou seja, que vai estar na sequência principal. Então, é um pouco a história resumida de como se formam as estrelas. O problema real é bem mais complexo, mas a gente vai focar um pouco no que acontece depois que a estrela nasce, que é a sequência principal que está ali. Então, a primeira coisa que temos que pensar é a estrela, físicamente. A estrela está assim, ela não muda por grandes, longos períodos de tempo, por exemplo, o Sol, se acha que foi mais ou menos o mesmo nos últimos bilhões de anos, isso significa que as estrelas são sistemas que estão em equilíbrio. Se está em equilíbrio, significa que a soma de forças aplicadas sobre a estrela tem que ser zero, pela segunda lei de Newton. Então, quando nós pensamos em uma estrela, uma estrela qualquer, nós podemos analisar as forças que estão atuando macroscópicamente nesse objeto. Então, a estrela tem massa, isso significa que tem gravidade, e a gravidade própria do objeto, o que vai tentar fazer é comprimir o objeto. A gravidade sempre é atrativa, então ela sempre vai tentar comprimir. Aqui temos umas setas vermelhas indicando o sentido da força gravitacional. Agora, como a estrela está em equilíbrio, significa que tem que existir alguma força ou algumas forças que estejam contrabalançando a gravidade. Então, a gravidade vai tentar comprimir a estrela, essa outra força está tentando expandir a estrela. Então, uma está indo para o lado contrário e as duas se balançam perfeitamente, quase, para manter a estrela em equilíbrio. Então, o Sol, por exemplo, não está nem se expandindo, nem se contraindo a grande escala. Isso significa que a força gravitacional e essa outra força que está dada pela pressão do gás que forma a estrela, estão balançadas. Então, nós temos esta pressão do gás, as estrelas são fluídas, são plasmas, são gases quentes, então elas têm uma pressão ali. Mas de onde está vindo essa pressão interna? O que é isso que produz essa pressão interna? Então, nós podemos pensar que, na verdade, não existe essa pressão interna e que só temos a gravidade. Então, a energia não se cria nem se destrói, sino que se transforma. Então, nós podemos pensar que no colapso gravitacional, que basicamente é as camadas mais externas caindo dentro da estrela para o centro, esse colapso gravitacional está liberando a energia gravitacional e transformando essa energia em energia térmica ou em energia cinética. Isso é um exemplo bem simples de um objeto caindo. Se eu tenho este objeto aqui, ele tem uma energia potencial gravitacional porque ele está a certa altura do jou. Se eu solto este objeto, este objeto vai começar a semejer para o jou. Então, vai diminuir sua altura, mas vai estar ganhando em velocidade. Então, aí estou perdendo energia gravitacional porque está diminuindo a altura, está caindo, mas estou ganhando energia cinética. Então, é isso que se achava primeiro que podia estar acontecendo. Se nós consideramos isso, podemos estimar o tempo que levaria o Sol em colapsar completamente se não existisse essa pressão interna. Se nós fazemos essa conta, esse tempo se chama escala dinâmica, isso dá meia hora. Na verdade, isso dá 15 minutos. Isso significa que se não existisse essa pressão interna que está contrabalançando a gravidade, o Sol colapsaria completamente a um ponto em meia hora. Então, obviamente, existe alguma outra coisa porque o Sol dura mais que meia hora. Então, precisamos de outra hipótese. Outra coisa é, o Sol está quente. A gente sabe que o Sol está quente, então podemos pensar que, na verdade, essa energia, essa pressão bem, dá liberação de energia térmica. Ou seja, o Sol está se resfriando, está quente, está se resfriando. Então, podemos pensar quanto tempo levaria o Sol em se resfriar completamente. Então, nós temos uma ideia da escala com que o Sol está gastando energia, da potência do Sol, que é a luminosidade. Lembrando que a luminosidade é energia por unidade de tempo, energia emitida pelo Sol por unidade de tempo. E isso seria uma estimativa da energia térmica armazenada no Sol. Então, nós temos a energia total dentro do Sol sobre a taxa com que o Sol está gastando essa energia. Aí temos uma escala que se chama escala térmica. Essa escala térmica é 20 milhões de anos, aproximadamente. Tá, já estamos passando a milhões de anos, está melhorando a coisa. Mas, já durante o século XIX, geólogos e biólogos acharam evidências aqui na Terra de fósseis, fósseis de plantas, ou inclusive de roxas, e esses fósseis tinham uma idade da ordem de centenas de milhões de anos. Então, aí já não estava batendo, porque a Terra tem minimamente centenas de milhões de anos para ter plantas de centenas de milhões de anos. Então, o Sol não pode ter da ordem dos milhões de anos. Temos aí um fator 10 que não está funcionando. Então, de onde está vindo essa energia? A resposta veio com a teoria da relatividade, com Albert Einstein, e basicamente vem desta formulinha super inofensiva que está ali. Essa fórmula que está ali diz que a energia é igual à massa pela velocidade da luz ao quadrado. O que diz ali, físicamente, é que a matéria, em determinadas condições, pode ser transformada em energia. e dali surgiu a ideia da fusão nuclear. Então, o que está acontecendo é que está acontecendo alguma coisa com a matéria dentro do Sol e esse processo que se chama de fusão nuclear está produzindo energia. Essa energia é produzida, é a que aquece o gás e é a que eventualmente vai chegar na superfície do Sol e vai ser emitida pela estrela. Então, para ter reações nucleares, particulares reações nucleares que acontecem nas estrelas como o Sol, precisamos ter uma temperatura mínima de uns 6 milhões de Kelvin, ou seja, a fusão nuclear que transforma hidrogênio em melio, mas a temperatura do Sol estaria aproximadamente a 15 milhões de Kelvin, então, aí estamos bem, e isso é suficiente para fusionar 4 átomos de hidrogênio, 4 núcleos de hidrogênio, vamos dizer assim, em um núcleo de helio. Então, o núcleo de hidrogênio é um próton, é o elemento mais simples que temos. O núcleo de helio está formado por dois prótons e dois nêutrons, então nós temos 4 partículas que estavam livres, vamos dizer assim, e agora estão todas juntinhas formando uma única partícula. Talvez isso é o que está acontecendo aí, está sendo fusionado 4 partículas em uma. Mas, se eu meço a massa dos 4 prótons e meço a massa da partícula de helio, também conhecida como, desculpa, o núcleo de helio, também conhecida como partícula alfa, a conta não dá uma igualdade. Isso, ou seja, eu faço esta conta aqui e dá um resto, por aqui, um resíduo. Isso significa que não toda a massa que forma os 4 prótons passou a formar o núcleo de helio, senão que uma pequena fração, 0,7%, dessa massa dos 4 prótons foi perdida, sumiu em algum lugar. Na verdade, não sumiu, senão que foi transformada em energia. Então, esta partecinha que está aqui, se eu boto na fórmula de Einstein, ali eu tenho a energia liberada por cada átomo de helio, de cada núcleo de helio formado. Então, como uma só, não vai dar muito, vai dar um valor muito grande, mas o só está convertendo 600 mil milhões de quilogramas de hidrogênio em helio por segundo. Então, aí vocês podem calcular quanto dá realmente uma quantidade de energia enorme. Bom, um dos resultados, além de entender de onde está vindo a energia das estrelas, também foi a bomba atômica. Então, não sempre tem uma utilidade feliz. Mas, enfim. Então, aqui, a gente faz a conta, nós podemos estimar quanta energia armazenada tem o Sol que pode produzir pelas reações nucleares. A gente pode fazer essa conta, na verdade, com qualquer estrela. Então, seria a energia total, a energia total, total, que o Sol pode produzir. Então, isto que está aqui, mc², é a massa do Sol pela velocidade da luz ao quadrado. Isso é basicamente a fórmula de Einstein. Agora, a gente tem que pensar que não toda a matéria é transformada em energia, só 0,07 é transformada em energia. Então, para calcular a energia gerada, eu tenho que multiplicar pela fração de matéria que vai ser transformada em energia. E este fator 0,1 aqui vem porque, na verdade, não todo o Sol tem as condições de pressão ou em temperatura ou densidade e temperatura necessárias para ter reações nucleares. O Sol, a temperatura superficial do Sol está em volta dos 6.000 Kelvin e isso é muito baixo, não é milhão de Kelvin. Então, o Sol, 10% aproximadamente da massa do Sol está em condições de temperatura e densidade adequadas para ter reações nucleares e por isso temos este fator 0,1. ali. Então, se eu calculo a energia, faço essa conta com a massa do Sol e com a velocidade da luz, isso dá 1.26 por 10 a 44 Joules. Então, é uma quantidade de energia enorme. Isso é um pouquinho menos da energia liberada na explosão de uma supernova, por exemplo. Então, esta seria a luminosidade, 3,9 por 10 a 26, seria aqui, Joules por segundo, e essa é a taxa com que o Sol está emitindo a sua energia agora. Então, se a gente supõe que a taxa de emissão de energia, que a luminosidade não mudou, podemos fazer essa aproximação, a gente pode calcular o tempo que leva o Sol em gastar toda essa energia que está vindo das reações nucleares. Se a gente faz essa conta, isso dá 10 a 10 anos, ou seja, 10 bilhões de anos. Então, com isso, estamos resolvendo tudo, porque essa escala de tempo é ótima, não se contradiz com os fósseis que se encontram na Terra, nem nada, e é bem longo o suficiente como para explicar todas as coisas que se observam. Então, a gente sabe que o Sol e que o sistema solar, na verdade, tem em volta de 4,5 bilhões de anos. Então, o Sol estaria um pouco menos da metade da sua vida. Então, ele vai continuar assim por uns 5 bilhões bilhões de anos a mais. Então, a sequência principal é a etapa mais longa na vida das estrelas, mais longa de todas, as etapas seguintes duram bem menos. Se vocês lembram do diagrama HR, aqui da aula passada, nós tínhamos temperatura que aumenta para este lado para ficar em concordância com a cor e a luminosidade que aumenta para lá. Então, o Sol está aqui, neste pontinho, e esta faixa aqui é a sequência principal. Então, a gente também tinha falado que durante a sequência principal existe não só uma relação entre a temperatura e a luminosidade, sino que também tínhamos uma sequência em massa. Se eu quero procurar as estrelas de maior massa na sequência principal, eu tenho que ir para luminosidades maiores e temperaturas maiores e para procurar para os diferentes ranges de massa, mas a gente pode fazer uma aproximação e dizer que a luminosidade na sequência principal vai como a massa ao cubo e esta é contribuída da composição química. Mas a gente vai focar na massa ao cubo por agora. Então, nós podemos calcular, podemos estimar o tempo de vida na sequência principal ou em princípio para qualquer estrela de qualquer massa. Então, a gente sabe que, vamos voltar um pouquinho, eu fiz energia sobre luminosidade. Eu sei que a energia vai ser proporcional à massa da estrela. Então, se eu aumento a massa, a energia vai aumentar linearmente. Mas a luminosidade, segundo a relação à massa-luminosidade, aumenta como a massa ao cubo. Então, o tempo de vida na sequência principal que é mais energia sobre luminosidade vai ir como um sobre a massa ao quadrado. Que é basicamente o que está ali. Então, aqui está em função da massa do Sol. o que significa que para uma estrela de uma massa solar, o Sol, temos um tempo de vida aproximado da ordem dos 10 bilhões de anos. Para uma estrela de 20 massas solares, vamos ter um tempo de vida na sequência principal de 6 milhões de anos. isso significa que quanto maior a massa de estrela, mais rápido ela vai evoluir, mais rápido ela vai gastar seu combustível. E isso vai acontecer em todas as etapas da vida das estrelas. todas as estrelas passam pela etapa de sequência principal, inclusive isso se pode tomar como um critério de ter uma estrela, um objeto que começa sua vida fusionando hidrogênio em helio no núcleo, mas o que acontece depois quando tratamos com estrelas simples, ou seja, estrelas isoladas como o Sol, não sistemas binários ou o que seja, o que acontece depois vai depender praticamente exclusivamente, de forma exclusiva, da massa inicial da estrela. Então, se ela se polui em forma isolada, vamos ter diferentes caminhos aqui, dependendo da massa inicial da estrela. e isso é o que vamos estudar na próxima aula.